Ele morreu pra que eu pudesse ter vida Ele chorou pra que eu pudesse sorrir Ele foi preso pra que eu fosse livre Ele foi réu pra que eu fosse absorvida Oh meu Deus Pois se fez fraco para que eu fosse forte Furou o seu corpo para que o meu fosse são Pois foi o alvo para que eu fosse salva Ele foi morto no lugar de um ladrão Dão glórias a Ele Dão graças a Ele Deu sua vida pra dar vida à minha vida Se hoje eu vivo Se hoje sou livre Se hoje eu canto, te agradeço, meu Jesus Não temerei o mal dessa jornada Quero servir a Ti, Jesus, até o fim Não tenho medo Irei cantando Pois tenho provas que Jesus gosta de mim Amém 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 Amém.